No Dia Internacional da Mulher, o presidente Jair Bolsonaro assinou decretos que criam programas voltados ao empreendedorismo feminino, à proteção de grávidas e à promoção da saúde menstrual. O repórter Cristiano Vasconcelos tem as informações. O primeiro decreto cria o Brasil para Elas, uma estratégia do Ministério da Economia para estimular a criação ou ampliação de negócios controlados por mulheres e a oferta de crédito para empreendedorismo feminino. A segunda iniciativa é o Mães do Brasil, do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, que quer criar uma rede de proteção integral à gestante e à maternidade. Por fim, o presidente Bolsonaro assinou um decreto que instituiu o Programa de Proteção e Promoção à Saúde Menstrual, com o objetivo de combater a falta de acesso a produtos de higiene nos períodos de menstruação. Legenda Adriana Zanotto